Terceira edição do Crossroads Indie Fight, estamos aqui com a atleta Amanda de Cristo da equipe Gênesis lá de Pinhais, correto? Então, vai falar pra gente um pouco o que ela achou deste duelo com vitória por aqui. Não foi como eu esperava a luta, queria ter me preparado bem mais, mas vou me preparar para as próximas, melhora meu desempenho, meu gás e é isso, bora para a próxima. Como é que foi esse treinamento? Você disse que foi uma luta difícil, a vitória veio, como que você espera então o treinamento para a próxima luta? Não acredito que tenha sido uma luta difícil, o que eu senti mais mesmo foi o meu gás, estava com gripe semana passada, isso acabou me atrapalhando, mas não vou deixar isso me abalar, ir para a próxima, treinar mais, me dedicar e é isso. Meus parabéns Amanda. Meus parabéns Amanda.